Exclusivo, Romarinho está de saída do Al-It-Hat, será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o Flamengo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro depois de um longo e tenebroso inverno. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e os duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir pra deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação importante pro torcedor do Flamengo. André Franco, meio campista que pertence ao Porto, não está mais sendo utilizado pelo técnico Sérgio Conceição. Ele e outros três atletas foram afastados, a justificativa de que eles não estão no mesmo nível do restante do elenco. O Flamengo chegou a fazer proposta de 4 milhões de euros na última janela. Imagina-se que agora o André Franco, desvalorizado, vai chegar ao rubro negro de uma maneira muito mais fácil e barata. Nicola, uma exclusiva pra você. Família do Igor Paixão procurando casa no condomínio dos jogadores do Flamengo no Rio. O Igor Paixão... Quem é o Igor Paixão? Vamos ver aqui. Porque o Igor Jesus é novo reforço do Botafogo, né? Aquele menino que quase deu problema, que o Botafogo não tinha pago, que acabou pagando. O Igor Paixão é um atacante brasileiro que joga no Feyenoord. Temporada atual de 41 jogos, 11 gols e 3 assistências. Números interessantes por lá. Por exemplo, o Feyenoord e a Jax. Que é o grande clássico do... É, o Feyenoord, a Jax e o... É, 6x0 pro Feyenoord? Caramba! O Igor Paixão marcou duas vezes, tá? Que coisa, foi 6x0? Será que o Ajax jogou com o time titular? Ó, Grotes, o Bergman, o Tyler, o Tarowicz... Caramba, que atropelo, cara! Bom, eu vou atrás dessa história do Igor Paixão. Ainda não tinha escutado nada de Igor Paixão no contrato até junho de 2027, lá no Feyenoord. Vamos ver quanto é que o Igor Paixão tá avaliado, em que valor. Transfer Marketing, vamos ver a avaliação dele aqui, ó. Jogador de 23 anos de idade, natural de Macapá, avaliado em 12 milhões de euros, tá? Deixa eu ver se alguém já publicou alguma coisa sobre o Igor Paixão, depois eu mando mensagem pra dirigente do Flamengo pra ver se a gente descobre alguma coisa, tá? A lista de reforços indicados por Jorge Jesus no Fenerbahçe, Igor Paixão, que ainda tava no Curitiba, né? De Flamengo não achei nada não. Com informação exclusiva, quero te contar sobre o futuro de Romarinho. Atacante de 33 anos de idade, com passagem pelo Corinthians, e que vive as últimas semanas do seu contrato com o Al-It-Had. O vínculo se encerra em 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Nas últimas semanas, o Romarinho foi procurado por clubes brasileiros, no plural, mais de um clube. E já há uma tendência em relação ao futuro dele. Romarinho não deve continuar no Al-It-Had, tudo indica que ele deixará o clube onde joga desde 2018 e é super ídolo. Tudo porque o Romarinho está incomodado com a política de pagamento de salários lá no Al-It-Had. Ele ganha 2 milhões e meio de reais por mês. Só que alguns dos reforços recém-contratados, e que rendem menos do que ele, ganham muito mais. O Benzema, por exemplo, 90 milhões de reais mensais. O Cantê ganha 45 milhões de reais por mês. E o Fabinho, que é volante, ganha 11 milhões de reais mensais. Romarinho exigiu uma bela compensação financeira, não foi aceito, e ele está de saída do Al-It-Had. Nicola, então significa que ele está voltando ao Brasil? Consultei uma pessoa próxima ao Romarinho antes de gravar esse vídeo, e eu vi o seguinte, abre aspas, A tendência é que o Romarinho continue na Arábia, não no It-Had, fecha aspas. Então, posso contar pra vocês que ele já tem propostas de rivais, de concorrentes do Al-It-Had. Isso é natural, diante do moral que ele tem por lá, vai ganhar bastante dinheiro pra seguir na Arábia Saudita e não no futebol brasileiro. Uma pena, gostaria muito de ver o Romarinho no Brasil. Jogador super identificado com o Corinthians e que já havia afirmado que quando voltar pra cá vai dar preferência ao Timão. Hora de falar sobre o Flamengo que está de volta, a liderança do Campeonato Brasileiro, depois de um longo tempo. O Flamengo venceu o São Paulo por 2x1 nessa quarta-feira no Maracanã, os gols do Luiz Araújo aos 20 e do De La Cruz aos 10 do segundo tempo. O São Paulo ainda descontou com o Ferreira no finalzinho da partida aos 34. Com essa segunda vitória, associada ao triunfo, por 2x1 contra o Atlético Goianiense na primeira rodada, o Flá chegou a 6 pontos, assim como o Internacional, mas leva vantagem no saldo de gols, o Flá marcou 4 gols, sofreu 2, o Inter marcou 3 gols, sofreu 1. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia há mais de 3 anos. A última vez se deu a 115 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia. Só pra completar sobre o Flamengo, Gerson reapareceu no time após um problema no rim, participou do jogo e foi bastante elogiado pelo técnico Tite, que poupou a rascaeta, pouparia também o Luiz Araújo, mas diante de uma lesão do Everton Cebolinha no começo da partida, o Luiz Araújo precisou ir a campo e marcou um bonito gol pra garantir a vitória rubro-negra. O Flamengo é líder do Campeonato pelo saldo de gols, estamos na segunda rodada, tá gente? Tudo isso tem que ser visto com patrimônio. Mas desde 2020 o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Meu caro Rodrigo Viga, boa noite pra você. Você acompanhou mais uma vez o São Paulo e Flamengo, o que você pode dizer pra gente? Boa noite, Viga. Que diferença, né Flávio? Boa noite pra você, pra bancada toda aí daquele São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, em cima desse Flamengo, que tinha outro técnico, outro ambiente, uma outra configuração. Você conversa com um torcedor do Flamengo aqui a colar, é claro que está feliz pela liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde o final de 2020, quando o Flamengo perdeu lá para o São Paulo no Morumbi, mas se sagrou campeão brasileiro naquela oportunidade. Ele não vencia duas partidas seguidas no Campeonato Nacional, pasme, hein? Assim, logo de cara, nas duas primeiras rodadas, desde 1984. Se a minha matemática está certa, ou seja, nós estamos falando de nada mais nada menos do que 40 anos sem vencer as duas primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, e fugindo das estatísticas, porque eu acho que a estatística é que a gente tem que estar a serviço do profissional, do treinador, e não o treinador a serviço da estatística. Você conversando aqui a colar com o torcedor do Flamengo, Ah, bacana, legal, somos líderes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está diferente no ano passado, mas está todo mundo ainda com a pulguinha atrás da orelha, não está muito convencido. Por quê? Meu caro Flávio Piperno, Chacon, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, porque quer algo mais, quer um time que brilhe, se não um Flamengo de espetáculo, um time um pouco mais agradável, mais encantador. E aí, eu acho que é o grande desafio do momento para o restante da temporada do técnico Tite. De que desafio é esse que eu estou falando? Mostrar para o torcedor do Flamengo que ele pensa um futebol diferente da tradição, do DNA, da história e da linha trajetórica do rubro-negro carioca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o torcedor do Flamengo normalmente acha que o time tem que vencer jogando muito bem, vencer dando espetáculo. E a tônica do Flamengo, praticamente em todos os jogos, nesse ano de 2024, é um time eficiente, é um time que coleciona vitória, não perdeu na temporada, mas não é um time encantador, não é um time brilhante, acho que é imagem e semelhança daquilo que pensa o técnico Tite. Para campeonato de ponto corrido, como é o campeonato brasileiro longo, talvez seja o modelo, em termos de competição, modelo competitivo, mais eficiente. Mas o torcedor fica se perguntando, e aí, quando o Flamengo precisar de algo diferente, em vez de trocar seis por meia dúzia, mexer aí no seu cardápio, no seu portfólio, e aí o repertório do técnico Tite ainda é muito feijão com arroz. Então, acho que o grande desafio no técnico Tite, que vem colecionando resultados, porém, não um bom futebol, é mostrar para o torcedor rubro-negro, que essa é a maneira dele pensar, é assim que o time dele vai jogar, não é time divertimento, não é time entretenimento, é um time resultadista. Agora, vai ser difícil convencer o torcedor do Flamengo que esse Flamengo, com esse orçamento, com essa folha salarial de mais de 40 milhões, com esse gabarito de elenco que tem, vai ser apenas um time para conquistar três pontos. Pode fazer um pouco mais o que ainda não fez na temporada de 24, viu, Flávio? Ô, Viga, você entende que o Tite está sentindo o ambiente, ele já conseguiu colocar as ideias dele, e o Flamengo não será diferente, não vai sair muito desse padrão de jogo. Não vejo perspectiva de diferença não, viu, Flávio? Eu acho que ele tem aquelas posições marcadas, um estilo de jogo bem claro, bem definido, e aí as mudanças, as alterações, durante os jogos, mostram bem o que quer o técnico Tite. Você não vê, como eu disse agora há pouco, um cardápio, um menu, um portfólio de alternativas do time. É aquele time que tem um papel pronto, um papel definido, um 4-3-3, com os beiradas, os externos, como se chama hoje em dia, os pontas, tendo um papel tático muito importante, tanto que os jogadores aquém e de outros com o potencial de serem titulares, estão jogando entre os titulares. De quem que eu estou falando? Cebolinha, do lado esquerdo, Luiz Araújo, do lado direito. Não vou nem tocar no ponto, na figura varela, porque não há um substituto, e o Flamengo tem sido ineficiente em não buscar no mercado com o jogador para essa posição, para brigar por essa posição. Mas, taticamente, me parece um time pronto, definido, e vai ser assim. Um time com pouco tempero, com pouco ingrediente, para a torcida, até em soço, porém, que vem correlacionando resultados, mas, ainda assim, não houve aquela simbiose, ainda não houve aquela catarse entre treinador e torcida, torcida e treinador, viu, Flávio? Quem está chegando por aqui daqui a pouco é o Nico Delacruz, jogador do Flamengo, que jogou um pouquinho mais adiantado, fazendo, às vezes, entre aspas, do que faz normalmente o De Arrascaeta, que ficou no banco de reservas à disposição do técnico Tite, que sequer o lançou no segundo tempo, sequer o lançou na segunda etapa. Delacruz, que é uma peça importante, que vem jogando, inclusive, viu, Flávio? Rompendo um pouco aqui o protocolo, vem jogando um pouco mais como segundo homem, mas na função de hoje ele mostrou que tem características bem diferentes daquela que a gente encontra no Arrascaeta, que é o articulador, é o pensador do time e com uma palavrinha, por favor. Boa noite, parabéns para a sua... E agora eu vou lá para o outro lado agora. Perdão, por gentileza. Primeiro, a liderança do Flamengo que não vinha desde 2020. Agora, conversando com alguns torcedores, eles falam o seguinte, beleza, o Flamengo é líder, duas vitórias no Campeonato Brasileiro, mas está faltando brilhar um pouco. O que você acha? Bom, primeiro que nada, buenas noches. Aí eu recién estava falando e estava escuchando que você estava falando, então, isso me incomoda um pouco porque a gente se distrae rápido, então, quisiera pedir um pouco mais de respeito nesse sentido, eu estava falando com um colega teu lado e você estava falando e isso não é porque eu queria te atrapalhar, não é porque eu queria te atrapalhar, isso incomoda, então, simplesmente recalcar isso porque você quer dar a todos a atenção necessária e se estão falando ao lado, para mim se me dificulta, sobre todo porque quero compreender a todos, entendo português, mas não sei ainda falar. E sobre o que me disse de tua pergunta, para nós é um arranque muito importante, sabemos que são 38 finales, então, começar de esta maneira para nós é lindo. Nico, tem algo que tem chamado a atenção do torcedor do Flamengo que é o fato de como você é um jogador tão completo, um jogador que às vezes é discreto no sentido de não chamar tanta atenção, mas que sempre tem participação nas jogadas de ataque e na criação dos gols do Flamengo, que chega muito junto na marcação, um jogador que pressiona, que tem um pensamento muito rápido, você já se sente totalmente adaptado aqui e o que mais desse Nico Dela Cruz tem para o torcedor do Flamengo conhecê. Bom, eu acho que um se vai adaptando à medida que vão passando os partidos, se não me lembro, são 15 que eu no clube, mas é um equipe muito grande ao qual eu tenho muito tempo adaptado, me vou sentindo mais cómodo, isso sim, mas, a medida que passa o tempo e sobre todo no grupo que me foi acomodando, tenho compatriotas dentro do do equipe que isso facilita a adaptação, me sinto como, me sinto como, acho que também os torcedores me brindam muito carinho, muito apoio, isso é muito importante para a confiança. se dos gols, demorou para sair o primeiro e dois gols seguidos em dois jogos, é uma alegria fazer um gol no Maracanã também o primeiro que você faz. sim, 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 se bem demoraram os gols, como dizes você, estava tranquilo porque, sobre todo, a mim, o que mais me interessa é o rendimento do equipe, e, acho que todo o equipe sempre vindo de boa maneira, sabia que em algum momento ia chegar o gol, estava tranquilo por isso, e, agora chegou um, chegou dois, e, esperemos que seja muitos mais, mas, sobre todo, para ajudar a conseguir as victorias, que é o mais importante. hoje o Arrascaeta não estava em campo, isso muda para você a forma de jogar de algum jeito em relação à seleção uruguaia também e ao Flamengo? Bom, está visto que a relação com o Arrascaeta é muito boa, mas também tenho um bom entendimento com o resto dos companheiros, e o mais importante sempre é o equipe, então, em função que toque, o jogador que toque, qualquer um está preparado para jogar, e isso é o mais importante. para além da... Esse, então, o Dena Cruz, meu caro Flávio, dando aí suas opiniões e declarações sobre essa vitória do Flamengo por dois anos em cima do São Paulo, o Flamengo é líder, até bom repetir essa informação, não liderava o Campeonato Brasileiro desde o final de 2020, não conseguia duas vitórias nas duas primeiras partidas da competição desde 1984. São números, como eu disse, números devem ser usados e utilizados, mas não devem ser apenas o norteador de um profissional, Flávio. Legal, Viga, legal, legal. A gente sempre foi repórter por muito tempo e sei a dificuldade que é isso. Então, o Viga está com dificuldade, ele está num posicionamento limitado, e aí o... foi colocado ali o Dela Cruz para falar muito perto, e aí houve um choque, cada um está fazendo o seu trabalho, né? E aí houve um choque ali de... choque, eu digo, é de vozes, né? E foi isso que o Dela Cruz falou, falou de uma forma educada, correta, mas há que se compreender que o repórter tem que se posicionar também, cada um tem que fazer o seu trabalho no seu devido lugar. O título até agora, 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 35 gols marcados, 3 gols sofridos, 88,2% de aproveitamento, mas é importante dizer que ele disputou o campeonato carioca, que é a raspa do tacho, né? A raspa do tacho. Então isso aí são números enganosos também, né? Agora a gente vai começar a ver, vai ser, por exemplo, domingo, tem um baita jogo, Palmeiras e Flamengo, aí nós vamos sentir um pouco melhor. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, né? Que abateu aí o São Paulo e provocou uma demissão aí no técnico deles, agora estão sem técnico porque o Flamengo é impiedoso e conseguiu também aí a liderança, algo que não acontece desde 2020. O Flamengo, todos já sabem que é o maior clube do Brasil e está disparadamente aí tendo o melhor futebol. Tite ajeitou o time e De La Cruz é um craque, né? Digamos a verdade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou no vídeo até agora, não esquece daquela moral, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho, sempre trazendo vídeo diário aí do maior clube do Brasil. Valeu, agora estou ficando por aqui. Um grande abraço aí no coração. Tchau, tchau. Fui. Obrigado.